Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 20 e 21 de novembro nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, mais uma vez vamos abrir o nosso coração para escutarmos e entendermos o evangelho deste dia hoje a igreja reza, minha gente, a apresentação de Nossa Senhora e hoje no evangelho de São Lucas e nós já sabemos o evangelista Lucas é o evangelista mais mariano da Sagrada Escritura ele escreve na riqueza de detalhes parece que ele estava até vendo todas aquelas cenas extraordinárias que nós conhecemos a respeito de Nossa Senhora e hoje mais uma vez Lucas apresenta um relato bíblico sobre Maria enquanto Jesus estava falando com os seus alguém chega para Jesus e vai dizer Senhor, Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo e Jesus, afinal de contas, quem é minha mãe e meus irmãos? para muitos pode parecer uma resposta dura, não é? mas não, o mais importante é o que Jesus relata no finalzinho do evangelho de hoje todo aquele que escuta a palavra de Deus todo aquele que faz a vontade de Deus eis, portanto, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs e aqui, minha gente, está a grandeza de Maria Maria não é somente a mãe de Jesus mas acima de tudo é aquela que, como ninguém escutou e atendeu, fez a vontade de Deus eis a grande discípula, eis a primeira discípula não é nenhuma resposta mal criada de Jesus a sua mãe muito pelo contrário Jesus eleva ainda mais essa mulher chamada Maria a sua mãe ela não é somente mãe mas é aquela que vai dar o primeiro passo rumo aquilo que nós conhecemos como missão eis, portanto a apresentação de Maria que celebramos neste dia desça sobre todos vós a benção de Deus todo poderoso por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém